E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou fazer o vídeo de um unboxing de um presente que eu ganhei aqui de um inscrito do Gustavo Cardoso, que é um patrocinador do canal. Me ajudou imensamente, vocês não sabem o quanto eu tô feliz com esse presente que ele me deu. Foi um microfone, tá? Eu vou fazer um unboxing pra vocês. E olha só, escureceu a tela, clareou a tela. Escureceu a tela, clareou a tela. Mas sempre em tons de amarelo, porque aqui é Furian Cap. Mas antes de falar sobre isso, antes de abrir pra vocês e mostrar o presente que eu ganhei, alguns recados, tá? A Amazon está com uma grande, na verdade, gigantesca promoção até esse domingo, até o dia 1. O que é chamado de Book Friday, né? Então todos os livros estão com frete grátis, alguns livros estão com até 80, 70% de desconto. Vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar o link de alguns produtos que estão na descrição aqui, aqui embaixo, tá? Vocês deem uma conferida, comprando através dos links, vocês ajudam o canal. E não precisa comprar necessariamente o que tá no link. Se você abrir o link e comprar outra coisa, você já tá ajudando o canal. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro e não tiver mais links na descrição, é simplesmente porque acabou a promoção, beleza? Mas vamos lá. Tá aqui todo embaladinho e tal. Vou tentar abrir com cuidado, porque provavelmente é algo bem sensível, por assim dizer. Deixa eu só ver aqui onde é que abre, porque eu não quero rasgar o pacote inteiro. Ai, cara. Eu sou um imbecil, porque minha vontade é sair rasgando tudo aqui, tá ligado? Só que eu quero evitar isso, porque como eu tô abrindo aqui em vídeo e tal, eu tenho meio que uma evidência. Não diria prova, mas uma evidência se o bagulho vai vir bom ou não, entendeu? Então vamos com cuidado aqui. Vou tirar aqui. Primeiro essa maior. Uma fita maior aqui. Não vem a nota fiscal e tal. Essa parte aqui, ó. Ah, não. Aqui não vem a nota fiscal não. Aqui é só o endereço remetente e tal. Algumas informações do envio. Deixa eu tirar aqui. Lembrando que também tem um link da minha lista de desejos na Amazon aí embaixo. Se vocês quiserem me presentear com alguma coisa, podem me mandar alguma coisa, algum livro ou algo do gênero que tá aí na lista de desejos, beleza? Deixa eu pegar a tesoura aqui, porque realmente tá complicado. Eu vou acabar machucando o bagulho por tentar não machucá-lo, beleza? Vou abrir aqui. Pior que vocês não estão nem vendo, né? Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui mais pra baixo. Aqui, tá ligado? Vou abrir assim agora com o meu joelho em cima. No meu joelho embaixo, aliás. Deixa eu ver só se tá gravando aqui. Tá sim. É, o pior que eu tô cortando com a tesourinha de unha, velho. Porque eu sou um cara meio... Imbecil. Mas vamos olhar os impostos também, tá? Deixa eu só... Finalizar aqui. Eu tô abrindo o bagulho com realmente muito cuidado, sabe? Presente, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Do que de costume, certo? É muito plástico bolha. Eu adoro plástico bolha, velho. Cara, chegado do trabalho. Numa sexta-feira. Dia 30, dia de receber. E ainda vem um presentezinho. Ah, é maravilhoso. Antes de abrir, vamos olhar aqui o conteúdo da nota fiscal. Vamos saber aqui quantos impostos foram pagos. Aqui não tá mostrando os impostos, não. É como se não tivesse impostos. Mas tem impostos em algum canto. Eu tenho certeza que tem impostos escondidos em algum canto. Mas vamos lá. Esse aqui é o Road Video Make Me, tá? Tá aqui todo embaladinho. Com muito, muito cuidado. Certo? Deixa eu ver aqui. Tem um pedido aqui e tal. Beleza. Veio muito bem embaladinho. Tá ligado? Tá tipo... Até... Absurdamente bem embalado. Só atrasou dois dias, tá? Então, dessa vez, os correios não estragaram completamente a minha vida. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Que os correios, pra mim, não são tão ruins quanto a maioria diz, sabe? Eu, particularmente, não tenho muitos problemas com os correios. Não sei se é porque... Sei lá. Minha família tem muitos amigos de carteiros. Então, eles acabam acelerando a entrega pra alguns produtos que vem pra mim. Ou pra... Pra algo que... É perto... E, tipo, eu tô fazendo meio que um unboxing. Só que eu não tô mostrando, tá ligado? Eu abrindo a parada aqui. Então, é... Então, vamos lá. Aqui, ó. Tô tirando uma fita aqui. Mano, esse deve ser o pior unboxing que vocês já viram na vida de vocês. Eu tenho certeza. Porque eu sou um cara muito antiprofissional nessa questão, sabe? Eu sou um cara que quer profissionalizar o canal. Só que o negócio... Não sei se tá ficando profissional. Certo? Mano, olha quanto plástico tem aqui, velho. Meu Deus. É bom. Pelo menos o negócio vem mais protegido. Mais embalado. Porque veio o SP Pra Pernambuco. O negócio... Pernambuco não, né? Aqui é... Pernambahia, né? Anarco-baianismo. Ai, meu Deus do céu. Que vontade de... Falando em anarco-baianismo, Deitar numa rede. Agora seria show, velho. Onde eu... Vou mostrar pra vocês... Minha parte de trás da casa aqui. Onde... Onde tem um lugar pra pendurar... Pra pendurar a rede. Tenho que policiar o jeito que eu falo agora. Porque a galera tá... Meio que... Me comunicando quando... Meu sotaque faz com que eu diga algumas palavras de forma diferenciada. Meu Deus do céu. Falta só um aqui. Só a última parte da armadura de ouro. Quase que eu me furo agora. Vamos lá. Eu espero de verdade que... A qualidade aumente. Eu vou trocar o microfone aqui e mostrar pra vocês. Na hora, eu acho, né? Se eu não mostrar é porque não deu, tá ligado? Mas eu queria muito mostrar pra vocês já na troca, assim. Pra saber se já teve uma mudança de qualidade. Se bem que... Eu vou pegar um celular novo um pouco melhor. Pra poder... Pra poder... Lugar esse microfone melhor, sabe? Pra, tipo... Tentar ter uma qualidade um pouco mais... Digna de vídeo em relação ao áudio. Já que eu quero... Realmente melhorar a qualidade do canal. E, cara... É muito difícil abrir isso aqui. Sem simplesmente pegar e sair rodando... Uma faca, uma peixeira aqui, pô. Oxi... Que bagulho complicado. Essa galera... Gostar do negócio aí, o pior... Ó... Só pra constar, tá? Ele veio com um amassado aqui. Sabe? Como se tivesse sido colocado peso em cima. Desse pedaço aqui. Eu espero que isso não prejudique o material nem nada. Mas vamos lá. O negócio aqui tá ruim, viu, véi? Eu tô basicamente sendo derrotado. Isso aqui é a prova que a gente precisa do Estado pra... Regular... Regular... Fitas, véi. Fitas do UREX devem ser reguladas pelo Estado. Pra elas não serem tão... Meu Deus, cara. Meu Deus, que vontade de sair rasgando essa caixa. Tá difícil, viu? Pronto. Bexiga. Aqui, tá? Vamos lá agora. Gustavo, cara. Muito obrigado mesmo, de verdade. Olha só. O negócio é todo... Bonitinho, tá? Não tem mais nada dentro da caixa. Veio aqui com... Um abafador, tá? Que... O problema vai ser explicar pra minha mãe o que é isso aqui, tá ligado? Ela vai chegar em casa, vai perguntar o que é isso aqui. Eu vou dizer pra ela, olha só. Mãe, eu matei um gato. Parece que ele já vem plugado aqui dentro. Não sei aqui como é que eu puxo essa parada. Não sei se... Ah, não. Aqui ele tá. Ele é bem pequenininho, mas eu acredito que seja bem mais potente do que esse daqui. Eu não sei se ele já tá carregado. Bom. Não vai realmente dar pra mostrar pra vocês aqui na hora. Eu vou ter que... Meio que parar a gravação. Vou descobrir como é que eu faço pra ligá-lo e depois eu... Mostro pra vocês. Provavelmente no próximo vídeo já vai ter uma qualidade de áudio diferente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. Em breve teremos mais alguns upgrades no canal. Deem uma conferida nos links que estão aí na descrição. Se você quiser ser um patrocinador, pode utilizar o meu apoio, que tá aí na descrição também. E se você quiser me enviar alguma coisa, pode ser através da lista de desejos na Amazon. Então manda um contato pra mim, velho. Manda um e-mail pra mim no meu contato que tá embaixo. É pessimistaoutlook, arroba 12 mil, não sei o que. Não me esqueci agora. Acho que é contato.pessimista.outlook.com, mas aí vai tá na descrição, beleza? Valeu, falou e fui. Até a próxima.